Acho que as características que unem muito o atleta ao bom profissional, o profissional de ponta, elas são muito essa questão da obstinação pelo que você está fazendo. E se você deixar simplesmente que, ah, então eu sempre vou ser pior do que os outros, eu não vou querer ter essa obstinação, tenacidade de melhorar, de treinar e tudo, você realmente nunca vai ser melhor do que aquelas outras pessoas que estão na tua frente. O que me fez levar para o basquete? Eu acho que é muito esse senso primeiro competitivo, essa vontade de ganhar, é o esporte, que eu acho que é um negócio que te ensina muitas coisas, não somente a competir, mas também como jogar em equipe. Ao mesmo tempo, o esporte também tem a questão da disciplina, que eu acho que é importante, e mais ainda, tem muito essa questão do treinamento. Quem melhora é quem treina mais, quem pratica mais, quem realmente vai buscar se aperfeiçoar. Enquanto que se você se educar e você continuar crescendo e aprendendo coisas novas, você vai ter o mundo aos seus pés, para você se desenvolver. Através de todas essas questões, eu acabei indo super bem no esporte, e é uma coisa que ficou marcada na minha história, e acho que até hoje me guia, quando eu vou pensar em alguma coisa de negócio, eu remeto muito a essa questão do que eu vivi na época do esporte. Quando a gente fala qual é a importância da educação no mercado financeiro, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a educação formal que você tem na escola, depois você vai à faculdade, você faz ali, ou faz o MBA, o mestrado, doutorado. Só que a educação, acho que não se resume só a isso, porque você, na verdade, quando você tem uma educação muito ampla, alguns assuntos te interessam, você guarda, e outros não. Quando você realmente se acha dentro de uma profissão, ou de algo que você quer fazer para o resto da vida, você começa a realmente ser curioso e começa a procurar mais informações sobre aquilo dali. E isso, eu acho que é uma questão super importante da educação. Você está se educando porque você está aprendendo. Se você realmente se dedicar nessa parte de se informar, se educar para o negócio, você vai ter uma vantagem sobre um grupo relativamente relevante dentro daquele universo. Eu nunca jogaria o sucesso nem em nada, seja no esporte, seja em qualquer profissão que você faça, muito menos no mercado financeiro, e atribuiria o fator sorte como sendo determinante. Não tem mistério esse negócio, aprenda, estude, controle suas emoções. E, óbvio, se você ainda for muito habilidoso nisso daí, aí mais sucesso ainda você consegue. E também não tem só espaço para uma pessoa, então você vai ter sempre um grupo grande. O importante é você estar naquele grupo que vai ser bem-sucedido. Acreditem, a educação é o melhor caminho para o seu sucesso profissional. O que é a vida é o melhor caminho para a gente? O que é o melhor caminho é o melhor caminho para a gente?